Música 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 Relaxa, Jesus tá comigo Música Pô, eu tô largado, velho Largou aqui, não vai dar pra mim não Ah, eu tô com o HS, filha da puta, é isso Tocou o HS, deu o HS Lata Mentira, sua desgraça, sua puta É, tem garagem Tem garagem Ficarage tá miado Tá miadão aí, ó Tendo bom, tem É, se ouvir Tá botando a B, tu pode ver Conta Conta Aí direita Tá caçada Vamos Vamos errar aqui, velho Vem, se um glamour Música Vem, se um glamour Hum, mas hoje eu ia Pela nariz, do cor, velho Pela nariz, safado Claro, viado, seu puta Música Música Puxa o cabeleireiro aí, meu porra Só puxa com a certeza do corpo dele Ai, 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 no seu cu, puta Toda hora viado Porra Porra, tudo uma puta Outra gaes Tá bom Em cima de vocês Em cima de vocês Ai, mano, ai, ó Foda, mano, o negócio deu Porra, tá vindo, calma, calma Calma, calma, não é a cara não Aí, tá bom Caralho Porra Porra, deixa eu pegar o dedo Puxa esse dedo aqui, ó É um bagulho que eu aprendi pra eu cair Mano, ó, bagulho que eu aprendi pra eu cair Não dá, eu não tá mal na sua cabeça Eu fiz de uma Ega Plata, plata 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 Tá red, tá red Na caixa, red na caixa Era ultra kill, velho Aí, o outro tá red, tá red Tá red Carroço Porra, aqui que é bom, porra Todo mundo cortou Era ultra kill nesse stunner aí, ó Só que ele Ele tá encorrajado Tá gravando Tá gravando Eu vou gravar, vou desculpa Vou desgoto, vou desgoto Ruxiou, né É, ruxiou Nem de B, nem de B Tem que matar, né Tem que matar Ah, porra Ah Puxou, ruxiu desgoto Ruxiu desgoto Só ir pra cima dos caras Meio, meio, meio Meio de sniper Só ir pra cima Mesmo que ele morra Os gols pra miada Os gols pra miada aí Olha lá, vai o respawn lá Um no respawn Nenhuma, moleque Filho da puta Puxou, ruxiu Vem monte Vem monte É só não deixar plantar Aí, aí Banana, banana Corta, corta, monte Corta, corta, monte Olha o meu Ai Como você não morreu Pode só plantar não Tamo arranjado no peito É que nem eu e o meu ultra kill E o limão que não saiu Vem de morte Escada de ferro, Henrique Escada de ferro, Henrique Henrique, escada de ferro Tá caindo? Que mentira, véi Tá pegou pulando, véi Tem respaldo Lobo tá red Lobo tá red Eu tô indo bem Nem a foto, Aline Pode Tá pegando bomba aí Aí, deixa eu ver Ah, moleque O show Vai pra B Vai pra B Vai pra B Não, não Vai Mata Depois, depois, depois Depois, depois Não para não Não para não, para não Eu sou a frente Eu sou a frente Não, mano Só matar Só matar Tá louco Faz pré Faz pré Faz não aqui não, véi Coisa feita Não, alguém esgota Não, mas é Aí não pode, mano Eu tô com a opinião Botinho, bomba aí, caralho Ganha os escabocos aí Vamos, mano Eu tô desfreguei Dei Tu ouviu Quem morreu Compa Como é que desgraça Vai tomar no culo, porra Vai se fuder, porra Vai Desgraça Porra Já ganhou já Escaradinho, escaradinho Escaradinho Embaixo do buracão Embaixo do buracão Tá red, tá red Desce o buracão Desce o buracão e mata Desce o buracão e mata Banana Porra, falei Vá C year Amor Estafado Vá 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 Música Vá Música 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 Tchau